E aí galera, tamo de volta aí ó Tamo aqui na Chacra JS E o jogo aqui dos amigos do Fran e do Remy Continua 4x1 pro time do Remy O time do Fran é o time de marrom E o time do Remy é o time de amarelo E aí a gente continua aqui Daqui a pouquinho já tava terminando aí o segundo tempo E aí ó, tá aqui a galera aqui Os amigos do Fran e do Remy Aqui na Chacra JS E tá aí só de boa, né O nosso cantorzão aí do Galoque E aí Remy, de volta aqui no São Raimundo rapaz Já voltando, mas muito bom rever todo mundo aqui Ótimo Beleza demais, um joguinho pra recepção aí de vocês dois aí E aí tem tomado uma cervejinha esses dias aí, tá com... Todos os dias, sim pai, todos os dias Rapaz, bom demais, o Renato aqui também, que bacana Voltando lá pro nosso confeito lá, a gente vai dar uma palinha hoje lá Vai hoje, a gente vai preparar um som legal É, se precisar eu tô aqui no vídeo Preparar um som bacana lá pra galera Vamos ver com o meu amigo Remy aí, o seu irmão Chacra aí que tá com... 35 anos que tá, tá fora, mas que tá de volta, né Isso Tamo junto agora Pois é, o Renatão aqui também O Renato parece que não cortou muito a hora com ontem, tá assim, bem legal Hoje só quer nada, só uma aguinha, só uma aguinha Esse garoto aqui tava lá também, bacana lá Só de boa, caçando carne, tava lá pra galera com carne Vai ficar com força, né Vai ficar com roupa daqui a pouco, né Churrasco ainda tem uns negócios lá, ainda daqui a pouco De novo É, José Marzão aí Só que tamo junto aí, ó Siga o canal do Outubro e Raimundo Vieira Bora, e o Wilson aí Sai de boa Wilson parece que não cortou um gelo ontem, assim A noite toda já tô pego de novo Já tá de novo, já tá pego de novo, realmente E aí, Berg, tá aí só na água Só na água pra recuperar o litro perdido É, idiota E aí, Fran, rapaz, tu jogou um tempo ali e aí não aguentou mais, tá Não tem o tranco mais, não A idade chegou, sol quente demais Aí tá valendo, já valeu a pena Só a revenha com corte É bom demais, é bom demais Galera, vou falar do jogo aqui Galera Viu, galera, hoje tem um jogo do Flamengo e Vasco, galera Aí na televisão Que tal, aí, o que é que você... Tá um bom que tava Oi Tá um bom que tava Você tá vazando pro Vasco Mas, rapaz, por quê, rapaz? Joguinho A gente nem toca pensando em coisa ruim É, não Tá, é, é, é É a turma toda, né O Wilson é Vasco O Fran, o outro O Fran, o Fran Deu ele ligado em casa de Vasco Ei, ei, ei Hein, galera Diz que... Vamos atender o senhor o melhor, meu Não, mas, ei Diz que time grande ganha com tudo Com o juiz, com o mar, com tudo, né Principalmente da forma que o Flamengo tá hoje Tudo é em pro dele mesmo Não tem jeito Pois é A água só corre pro maio É pura verdade Ei, meu amigo segundo Você vai organizar um campeonato aqui agora Na Chacra JS, né Se Deus quiser Vai começar quando? Dia 2 de abril Abertura 10 horas da manhã Com fé em Deus Que era a cobertura do seu canal, viu Na hora, beleza Convido o povo aí pra nós vir assistir Tá convidado Toda a população, São Raimundense Região Galera toda São Roberto, Esperantinópolis Quem puder vir Vai vir muitos times do interior São um dos campeonatos Em número de times inscritos É o maior É o maior É porque é 48 equipes É muita gente É um campeonato meio longo É bom, viu É a Copa do Brasil São Raimundense Digamos assim, né Com certeza Pois é Pois a gente vai fazer uma cobertura bem legal aí Fem em Deus Fem em Deus Agradecer a todo mundo que vai participar Que tá contribuindo Isso aí é a pessoa vir Já é uma contribuição, né Bom demais E a nossa expectativa é dar a melhor possível Que isso ocorra tudo bem Beleza demais Pois é Vamos tá junto aí Que é pra nós mostrar aí pra galera Do canal do Raimundo Vieira Eu vou sair na Globo Ou é na SBT É só no canal do Raimundo Vieira mesmo Rapaz Já vai sair tudo Vai sair tudo aí Na internet No mundo inteiro Pois é, minha galera Nós estamos aqui na Chacra JS Aqui do nosso amigo segundo E o jogo continua aqui Continua 4x1 pro time de amarelo Gil Devane deu uma pancada aqui Mas foi só no goleiro mesmo Não foi gol não Pois é E nós continuamos Mostrando aqui O jogo tá 4x1 pro time do Remy O Remy entrou de novo Remy bateu Golaço do Remy Rapaz O Remy ainda lembra da bola aí Terminou o jogo galera O VAR disse que terminou o jogo Valeu aí O sol deu uma esquentada aí Pois é galera Valeu aí Nós Viemos Mostrar aqui pra vocês Aqui o O jogo dos amigos do Fran e do Remy Aqui na Chacra JS Vai ter um campeonato muito bacana Agora aqui Vai ser um campeonato Muito longo Porque são Eu conversando ali com o segundo Vai ser um campeonato De 48 equipes Vai ser muito importante aqui Pra nossa região E aí Pessoal aí Todo mundo tá convidado Pra se fazer presente aqui Pra O neguinho onde vai Curtir O jogo aqui no Aqui na Chacra JS Valeu, valeu, valeu Duruzão aí Duruzão o juiz E aí garoto Rapaz o jogo Rapaz foi só você entrar O time O time cresceu Rapaz Já pensou? 4x1 Rapaz E aí Fabrício Rapaz O que foi que houve ali Rapaz O time O time cansou O negócio que o time inteligente Como só o que diz aqui Aí perdeu a memória Aí não deu pra jogar As pernas não Não atendeu a mente Aí deu ruim Perdeu mesmo Não teve jeito Beleza, beleza Beleza Amiginha registra Esse momento aqui Eu quero dizer Pra esse treinozinho aqui Pra galera aqui Do Ramatismo Esse encontro do amigo aqui Que o neguinho Rogou o primeiro tempo Do outro lado O time mesmo Ganhou Voltou pro outro time E ganhou Isso significa o que? Que eu sou bom demais Não é não? É um craque É um craque Registra e sai em ata Registra em ata Beleza, beleza Pois é galera E aí o vereador O Bruno tá aqui Participando também E aí rapaz Vocês ganharam Foi alto o jogo Eu falei no primeiro tempo Foi 1x0 Eu falei Vamos ampliar esse placar Deu certo Rapaz que legal Ganharam mesmo O time do Remy Ganhou do time do Fran É isso E aí o Davi Rapaz não deu certo Aí rapaz A gente empatou Mas aí Pegamos um monte Quando eu vi Vocês empatando Vocês estavam em cima Os caras vêm e fazem E outra coisa Eles apelaram Para botar os caras novos Do lado dele Kelvin Também vi Eu até falei Diga A diferença de idade Tá grande Foi o Kelvin E o Marco não Pois é Pois é Na hora Valeu Eda Beleza então galera A gente vai Vai desligar aqui A gente vai Valeu aí galera Um abraço para todo mundo Que curte o canal Do Raimundo Vieira E Vamos esperar aí O campeonato Que vai acontecer aqui Aqui na Chacra JS O maior campeonato Aqui da região Que vai ter Vai ser aqui São 48 equipes Que vão participar Desse campeonato E a gente vai cobrir aqui Vocês se ligam aí No canal Que a gente vai Mostrar Os jogos aqui Da Chacra JS Do campeonato Que vai acontecer agora Valeu aí galera Um bom dia a todos aí Tudo de bom galera O que vai acontecer agora O que vai acontecer agora